E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou estar gravando para vocês aí um vídeo falando a respeito da minha roçadeira Nagano. Eu fiz um vídeo aí abrindo a caixa dela quando ela chegou, para mostrar ela para vocês. Falei que ia fazer um próximo vídeo falando os contras e os afavores dessa roçadeira, né? Então vamos lá pessoal. Eu vou começar falando os defeitos aí que encontrei aí, que surgiram. Alguns defeitos, alguns probleminhas simples. No caso aqui está o carburador dela, né? Ali está o parafusinho da regulagem da lenta. Ela vem um pouco acelerada e eu tive que regular a lenta dela também, que é aquele parafusinho ali, ó. E também o parafuso que regula a mistura do ar e gasolina, esse daqui é o da lenta. Ele também estava desregulado, estava com muito ar e pouca gasolina. Ela ficava com aceleração bem ruim, conforme acelerava, caiu uma estralação aí nesse parafusinho aqui, pessoal, ó. Isso aqui é a regulagem da gasolina, que regula a quantidade de ar que vai para o cobrador, sim. Deixando a mistura da gasolina mais rica e mais pobre. Aqui é o afogador, né? Você deixa na posição aí aberto, fechado só para dar partida. Aí, pessoal, eu tive que dar umas três voltas no parafuso da regula da mistura da gasolina ali. E aqui também, pessoal, ó. Aqui no cachimbo da vela aqui, ó, a conexão é muito mal feita. O contato é muito pouco. Eu vi que ela começou a falhar também depois de ter regulado a gasolina, depois de um tempo. Aí eu fui dar uma olhada aqui e estava super ruim aquela conexão. Eu tive que refazer a conexão ali da vela. Está tirando esse cachimbo ali, descascando o fio e está aprendendo melhor. E outro problema, pessoal, que deu mais grave, eu considero, é esse aqui, ó. Nesse aqui, ela é bipartida, né? Que você conecta ali a outra parte da roçadeira. Conforme você acelera, ela está com uma tripidação muito alta. Você acelera e na hora que ela desacelera, começa a vibrar tudinho essa parte aqui, ó. A parte do acelerador aqui, até ali no bi-partido, até aqui. Acredito que pode ser algum rolamento gasto aqui, ó. Até quebrou já, não sei. Ou ainda se acha que tem aí dentro, tipo um cardan. Algum desgaste que deu aí, pessoal, que eu ainda não consegui arrumar esse problema. Todos os outros já arrumei aqui na minha casa mesmo. Regulagem, né? Problema do fio da vela. Agora é esse da vibração aí. Acelera, está sem vibração. A hora que você volta o acelerador, ela vibra. Ou seja, vai cair na rotação, vibra bastante. É isso aí, pessoal. Isso aí foram os defeitos que apareceram dela. Mas ela é uma roçadeira forte, roça até bem. E fica aí a dica pra vocês. Falou, pessoal. Vou deixar pra vocês aí um pouco da onde eu rocei com ela. E se inscrevam no canal aí. Dá um like. Espero vocês aí pra assistir meus próximos vídeos que eu estarei postando pra vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau.